Mulheres, usem os espaços que vocês têm. Ai, eu quero levar uma bolsa gigante. Pra criar uma bolsa, você pode guardar todos os seus níquos na vagina. É verdade, é verdade. Mas a vagina é tipo uma bolsa natural, porque os congurus... Congurus? Congurus? Ongo. Os cangurus, mano, eles têm a bolsa, que é a vagina deles, né, velho? É. Você põe um cangurum... Porra, dá pra guardar as coisas. Dentro da vagina, velho. Tá, dá, né? Pera, é a vagina deles, esses congurus. Não é, não? Não é, pô. Oxi. Oxi. Você sabe com um cangurum metendo onde o filho dele vai ficar, porra? Porra, cara, eu nunca mais vejo o cangurum de ele. O homem faz isso, né, cara? Faz, faz. Mas é diferente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.